Então, muitos me pediram pra fazer alguns tutoriais de algumas músicas do Slipknot Então, eu vou começar a fazer hoje sobre a música Skeptic, uma coisinha, não sei como é que é Do Slipknot, daí eu vou tentar ensinar o máximo possível pra vocês como é que se toca a música Algumas partes eu posso fazer, eu to tocando a música, vou tocar a música como eu sei como é que ela se toca Porque pode ser que ela seja tocada do jeito, pode ser que eu erre, né Mas eu vou ensinar o máximo possível como é que vocês pegarem Realmente eu sou um lixo pra ensinar, por isso que eu já não fiz, eu resolvi não fazer tutoriais porque eu sou um lixo Mas eu vou tentar ensinar a vocês o máximo possível Bom, então a primeira parte seria isso aqui Bom, você vai começar fazendo um... Você pode fazer um slide em qualquer lugar, mas eu vou... É bom que eu vou fazer uma nessa na segunda casa e você vai deslizar E você vai fazer a sequência Primeiro eu vou mostrar como a gente faz a batida com os dedos Pra vocês pegarem, ó Vamos fazer isso aqui, ó Entendeu? Vamos fazer basicamente isso aqui A coisa ruim é fazer esse piano, aquela parte de bater rápido São três batidas bem rápidas e mantendo esse ritmo E daí, na parte de cima, você vai manter esse ritmo aqui E daí, só que... Realmente, se eu falar agora o que que é mais... Cara, qual é a parte mais útil com essa música? Se eu posso dizer pra vocês, cara Sobre que eu tocando essa música Realmente, a parte mais difícil é esse começo aqui Depois vai ter... Vai ser meio difícil, mas, cara Pra tu fazer esse começo aqui, cara, tu tem que manjar do bagulho Não manjar, né? Mas tipo, cara, tu tem que saber fazer até a técnica pra fazer isso aqui Porque tu não pode... Porque algumas pessoas vão fazer isso aqui, ó Eu vou fazer só uma vez dentro aqui Tem essa partezinha rápida aqui Tem que ter uma... Bem rápidas pra fazer isso aí Mas é basicamente isso aí Vou fazer mais uma vez se vocês pegarem Depois vai vir a próxima parte, que seria isso aqui Depois vai vir a próxima parte, que seria isso aqui E aí vocês vão... De acordo com o que vocês vão descendo, vocês vão tocar a corda Uma vez solta E aí na quarta Terceira Terceira E solta de novo Vou fazer bem devagar pra vocês pegarem Só que essa descida que vocês vão fazer vai ser bem rápida Percebe-se bem nessa troca que eu tô fazendo aqui em cima, ok Vou manter essa... Essa parte rápida Mas vocês vão ter que trocar bem rápido, você pode usar aqui em cima Depois... Agora vocês vão pegar duas em seguida E daí vem essa... Sequenta aqui Vocês vão pegar... Vocês vão pegar... Algumas pessoas... Eu fiz isso no meu vídeo Que eu fiz aqui Peguei e fui da primeira pra quarta Mas o certo é esse aqui Ficava bem perto do XB Só que eu vou pegar... Se eu vou pegar... E depois eu vou pegar... Pegar de novo aqui Não é esse aqui Muita gente vai se quer Vai ajudar a primeira em seguida Depois... ... dessa aqui Vocês vão pegar... Depois daquela parte de novo E daí vem a... Isso aqui E vocês vão fazer praticamente a mesma coisa em cima Só aqui na... Da quinta casa pra baixo É basicamente isso, depois vem o Chorus, é bem fácil de paletar, sempre toca pra baixo E depois vem essa parte aqui E aí depois repete mais uma vez esse aqui e depois vai mudar, em vez desse aqui vai ser aqui Basicamente é bem simples assim, se você souber fazer vai ser bem simples, vai ser primeiro assim Entendeu? Daí depois vai seguir Se você gostar muito, você vai conseguir encaixar realmente o Max Fred Como eu falei, isso é um lixo pra ensinar, não precisa explicar tão bem como é que se faz isso aqui Porque eu sei aprender um negócio, mas é só um lixo pra ensinar E depois vai voltar de novo pro começo, só que bota de uma maneira diferente, em vez de você fazer isso aqui Você vai pegar a terceira e a terceira e a terceira e a terceira Você vai tocar aquela parte, você vai esquecer de tocar assim Quando você bater a terceira, você já bate na quinta Aí depois volta de novo pro Chorus Daí vem depois a parte que vai pro Breakdown depois, eu, na parte, eu não aprendi, tem um jeito que o Jim e o Ruth fazem, o Jim e o Ruth fazem um jeito assim, eu não peguei muito bem, mas eu faço do jeito que eu toco no vídeo lá, daí eu faço aqui. Tem um ritmo que vocês vão manter aqui em cima, vai começar assim. Depois vai ser tocado de novo isso aqui, daí vai ser tocado acho que umas três ou quatro vezes aqui. E vai manter isso aqui, vai manter esse ritmo aqui. É isso aí. É isso aí. Depois quando eu passar por tudo isso, vocês vão tocar três vezes. Tão tocar a segunda casa e aí solto. Aí depois de tudo isso vem o Breakdown que seria isso aqui. Bom, eu vou fazer bem devagar pra vocês pegarem isso aqui. E aí eu vou fazer um pouco mais rápido. Realmente é bem simples. No começo é bem simples. No começo é bem simples. E silêncio aqui. Aí depois vem pra segunda parte que começa na sexta casa, ou no caso na quinta. na quarta, desculpa. Na quarta, desculpa. Eu me atrapalhei ele porque quando eu toco muito devagar eu costumirá. E aí depois, na continuação, eu vou fazer umas baletas abafadas, que seria esse aqui. Vou colocar bem devagar. Aí depois vem a Breakdown, vamos dizer, vai ficando mais profunda e vem pra esse aqui. Eu não sei como é que vai gerar essa parte aqui agora, precisa ver um branco aqui. Mas primeiro eu vou pegar esse aqui e acelir isso aqui. Uma coisa assim... Nossa, eu me esqueci essa parte aqui. Eu realmente to ensinando aqui agora. Faz tempo que contou com essa música, eu até me esqueci. Uma coisa assim... Você tem que ver a tabula dura. Eu peguei da tabula dura se quiser que eu esqueci. E aí depois vem a... Aqui... Essa parte eu nem esqueci, cara. Que bosta. Eu me esqueci como é que se faz essa parte que... Cara, faz tempo que ela só consegue... Vocês tem que ver a tabula dura. Vocês vão conseguir pegar essa parte aí. Ou... Olha outro cover aí. Não sei, cara. Porque eu realmente me esqueci como é que se faz essa parte. Mas é bem rápido. Vai indo aqui por cima. Daí vai pra parte de baixo. Isso aqui. Aí depois... De tudo isso vem a... Volta pro... Uma parte. Vamos dizer que faz parte do coro. Isso aqui. Ah, eu esqueci que tem a... Devença aqui. No caso... Acho que eu não sei se é assim nessa parte aqui. Isso aqui também tem no refrão. Só que eu esqueci de mostrar aqui também. Seria no caso aqui. Daí vai pra aquela parte de novo. Esse aqui seria... Seria assim. Vai ter bem perto como é que se faz essa sessão aqui. É, vocês vão tocar mesmo. Vamos bater bem na... Na segunda casa da sexta corda. Vão tocar... Vão tocar... Vão tocar... Vão descendo essa sequência. Aí depois vai... Vão fazer isso aqui. Com uma paletada. Abafada e... Solta. No tempo. Aí depois... Vocês vão fazer uma... Um slide da 16ª da casa. E vão fazer aquela parte torcida no começo. Ainda assim. Ahn... Aí depois Ahn... Tem a parte final. que é muito difícil tu fazer na guitarra, mas é uma coisa que no vídeo eu faço muito bem. É bem no final da música que vocês vão escutar aquele... É meio complicado essa parte, eu não sei como é que se faz muito bem essa parte, é muito rápido, pode estar mais atrás. Vai pra ficar mais record de cima, mas vou fazer aqui embaixo, é muito rápido. Vai pra ficar mais rápido. Mas a do Rick, que é escrita aqui. Música Mantendo sempre esse ritmo daí. Mas é muito ruim pra fazer ali, eu não sei bem como é que fazer direito. Mas se você tentar muito vocês vão conseguir encaixar esse aqui como é que eu ensinei pra vocês. Bom, seria no caso isso aí. Não sei se alguma coisa não pode ensinar, mas... Será que eu deixei faltar alguma coisa, vocês podem botar nos comentários aí. Então valeu aí, espero que vocês tenham gostado aí, ó. Vamos continuar aí assistindo meus vídeos de bullying aí. Valeu. Valeu.